Aplausos Como é que é a família? Está tudo bem? Está tudo ok? Tudo ok! Obrigado por terem vindo a esse especial de São Valentim Só ele é que não veio, estás a ver? Quer dizer, estou a fazer um espetáculo para o próprio Valentim O ganho não está aqui Mas estão os seus representantes, os casais Os temosos Estão os temosos que casaram Eu penso sempre, quando as pessoas vão casar Vocês não conversam com vossos pais Vossos tios que estão no lar há muito tempo Já nem tem mais expressão de alegria A cara dele está sempre estrancada Todo mundo tem esse tio Se ele não estiver bêbado, não está feliz É o lar O lar é difícil O lar só cuia mesmo no primeiro ano Você começa a falar Porra, por amor da minha vida Porra Amor Ainda demoras muito É E se demoras muito é mesmo para pensar Em ti Quer jantar contigo Amor Demoras muito Depois de cinco anos nessa vida Amor irmão Aquele Demoras muito É para saber Vai demorar Quando eu dormir Então sai e leva a porcaria da chave Estou com sono Isso já é esse Mãe Está aqui Alguns casais que já estão há muito tempo Quem já está há muito tempo na relação Já quer desistir Já quer desistir Do jeito que ela fez Quem diz Faz favor Alguém me tira E principalmente Porque o casamento Vem com essa prerrogativa De que até que a morte nos separa Chega um momento Chega um momento que você fica mesmo Olhar tão boa Tipo Faz quando? Porque nós irritamos E a mulher precisa dessa irritação Para sobreviver A mulher não vive bem Tipo numa relação Que está tudo aí Bem mesmo Não está acontecendo nada Ela tem que ver Alguma coisa Se chega um momento Que a tua mulher está a reclamar Do teu modo de mastigar Porque ela está há muito tempo contigo E só depois de 10 anos É que ela também mastiga muito alto Mastiga lá com maneira Mas no princípio da relação Era tipo Ai se eu mastigar Imagina o louco tua Ai meu Deus Mastiga mais um pouco Se você aguentar o teu lar 10 anos naquela relação Para separar é difícil Porque todo mundo sabe Até como é que o peido Do namorado cheira Do marido Depois de 10 anos Você reconhece o peido dele No meio da multidão Maratona mesmo 10 mil pessoas Você larga ela Nossa Sérgio Antônio Já E depois Com isso Você começa a aprender Que não adianta Porque você quando chega Já numa relação de 10 anos Você já passou por várias Já passaste muito Depois eu começo a dar conta Que o caminho É sempre a mesma merda Tá no princípio Tudo bom Beijinhos Abaço Eu te amo Não sei o que Ela quer todos os dias Você quer todos os dias Tá vendo Vocês mamães se telefonam É hoje É hoje É hoje Se encontram beijos apertados Mas depois de um tempo Acaba no mesmo sítio Quem tá aqui Casado E tá algum tempo sem Pode confessar Pode confessar Estamos só entre nós Ninguém vai vos ver Quem tá aqui Faz favor Faça Sim Não vou pedir pra levantar a mão Senão vão te ver Mas espira só Como estamos na época de corona Estamos de máscara Você espira só Sim Há muito tempo E o pior É que todos os mais velhos Estão sempre a me dizer Filho Você se tá a casar Porque queres ter um passe livre Pra Tundimbar Esquece Não vai acontecer Olha Quem tá a ver esse especial Noutra parte do mundo E não sabe o que é Tundimbar Faz Google Já tem No Google Já tá lá Tundimbo Ah Tundimbo Não me fazem rir Pera 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 Põe o Google Tundimbo Vai aparecer Tundimbo Origem Angola Etimologia da palavra Ninguém sabe O que é que significa Você já sabe O mal é de estar muito tempo No casamento É que todos os dois defeitos Depois vira brincadeira Com a tua mulher Ela te fala Assim No meio das reuniões Também se você é bom, ela fala Ai, hoje Esse é do jeito que está bebendo Vou dormir mal O pior é tu ouvir isso De um totinho Muito próximo Estás na meta da família Ele já tomou seus copos E está a falar que vai papar a tua tia Na frente de todos os sobrinhos Normal Ai, Mariana, hoje Olha, Black Label Vou te matar Acontece E hoje, especial de São Valentim Dia 14 dos namorados Tem aqui muitos namorados Muitos casados Diz-se que o namoro é o ensaio O treinamento para o casamento É o caminho Mas eu acho que isso é mentira Isso é uma coisa que as pessoas inventaram Só para falar, não, já Porque muitos dos nossos pais nem sequer namoraram Namoram em nós, no nosso tempo Vossos pais não namoravam Ou se fugiam Para arrebentos E coisas mediadas Porque não havia A minha avó E a avó de vocês Vocês são angolanos Cresceram aqui Vocês sabem que aquilo foi De se escolher O pai dele a escolheu e entregou Com prometimento E o pior é que esses casamentos É que até hoje Nem o marido Nem a mulher Vão embora Estão lá Nós que fizemos escolha É que estamos fodidos Hoje que os nossos ancestrais ficam assim Eu vos falei Vocês não sabem escolher Porque nós escolhemos e deixamos a relação Os que não escolheram Tipo a minha avó Tem uma relação Epá De toda a vida Lhe entregaram aquele marido Ela tinha desacetado Aquele marido já desapareceu várias vezes Mas sempre foi o marido dela Meu avô já saiu de casa Mesmo tipo nove anos Depois foi e depois voltou Está entendendo? Não é essa Lá agora que você sai só por algumas horas Eu vejo quando fico a ler a história Dá inveja De namorar antigamente Dá uma inveja Porque antigamente Os nossos pais e tios Não tinham o estresse Que nós temos hoje Do telefone O taz aonde Eles nunca lhe perguntaram Meu avô nunca lhe perguntaram Taz aonde Nunca Porque sem telefone o taz aonde Não existe Não existia taz aonde Com fumo Sinais de fumo Porque taz aonde O marido que está na casa Está no coiso Está na caça Lá naquele meio Há muito tempo Está a ver um sinal de fumo Porra, Margarida Está a me perguntar Se tu aonde Junta também as lenhas dele Outro sinal de fumo Tu a caçar Guadalena também Onde é dele Onde vem o fumo Porra Taz mesmo a caçar Faz um fumo De boi Não, caçar não pode ser boi Boi não lhe caçam Faz um fumo De viado Porra Também pedi Imagem de viado Tem que fazer um fumo De viado Para mandar Ah, tá bom Porque agora Tem aquelas mulheres Que você está aonde Ela te liga E pergunta Estás aonde E você Tem que mostrar Onde está Com a porcaria Da vida Eu chamava Porque essa merda Porque essa merda Da desgraça Está a evoluir Primeiro Tem as mais velhas Que ninguém lhe ligava Ele saia de manhã Mesmo que voltar Uma semana depois Depois tem um boi De desculpa As nossas desculpas Hoje é o quê? Nós não temos desculpa Hoje Hoje você não tem desculpa Principalmente se você tem carro Vai falar o quê? Qual é a tua desculpa? Vamos falar com vocês? Qual é a desculpa? Se eu me olhar Tipo Sou eu o único Que namoro Nós todos estamos No mesmo barco Estamos aqui Para tentar resolver A desgraça Que Valentim Nos deixou Porque o São Valentim Quando o Cláudio Disse Não case Ele está a casar Estou a escondida Quer dizer Nós sempre Afinal É que fomos Atrás da nossa desgraça Porque Cláudio Estava certo Um homem Sem casamento Está mais Está mais em dia Aliás Se dependesse Do homem É casamento Neva Não existiria Nós casamos Porque Quando você veja Um homem Que está te falando Eu quero casar contigo Ele está muito dura Quando está muito difícil Já tentaste Todas conquistas Falar Eu quero ser Para a mulher Da minha vida Não estou aqui Para brincadeiras Isso é uma relação séria Só como esses miúdos Querem Fazer alguma coisa E vão Não Eu quero ser Eu quero ser Você e o teu coração Que já destruíram Boa de vez Fica a pensar Muito Porra Porque a mulher Tem essa cena Nós nos destruem Pouco o coração Mas a mulher Está toda hora Tem sempre um pai Que lhe dá do ar E ele é obrigado A ir embora Porque falou com uma amiga Amiga Que lhe disse Não admito isso Achas mesmo Vais voltar Para aquele cão Não admite isso Ela também Quer admitir Mas também Está com vergonha De falar na amiga Porque eu vou admitir É complicado Há muitas mulheres Que viraram amante De uma relação Que era dele Por causa da amiga Estou a mentir Então Ela virou amante A relação era dela Mas tem uma amiga Que lhe convenceu Não admite essas porcarias O teu coração Ainda estava lá Mas você saiu Porque a amiga Te disse Que você não pode admitir E agora Estás lá de volta A roubar Na loja Que era tua Estás a roubar Na loja Que era Então Mesmo nos amigos Nós vamos Em vez de conversar Mano Se te deram do ar Não vem ainda Falar conosco Deixa essa tua raiva Passar Porque Drede Depois de você Com a raiva Espalhar o teu próprio corno Nos teus amigos Aquela é uma vaca Não volto mais com ela Esse aqui Já gritaste Bue Nós também já te demos Todo o sangue do mundo E aí É mesmo Bandida Bandida Se a tua boa É bandida Volta mais com ela Nós não queremos Bandida Nosso meio Depois você pausa Num momento Começas a pensar Em todos os mamas Que já fizeste E ela te perdoou E você começa A achar que o avô Também merecia Esse mambo Eu lhe gosto Muito bem Ela até já Me pediu desculpa Porra Mas passou já Aqueles gajos Temos que dar uma Matias da Másia Alô família Não quero discutir Com ninguém Vim informar Que voltei com ele Está vazado Você não pode vir Para explicar muito Porque eu acho Que a relação É uma cena Que tem que ser Nossa E nós temos Que ter maturidade Para conseguir Debater a nossa Não são nós Só que hoje em dia Está muito difícil Namorar Está muito difícil Ter lar Porque hoje em dia Nós vivemos Com a informação De todos os lares Todo mundo namora Na nossa cara Agora Quem já olhou Um lar Que ele fala assim Porra Esse lar está Exagerado Porque a coisa Que você não está Disposto a fazer E você vê um gajo Que está nas redes sociais A fazer Você fica olhando Ei Para que me fazer Isso Meu irmão Ainda não estou a preparar Porque a tua Bota a olhar Ela te manda Está vendo Ela vê uma fotografia De um gajo A almoçar Com a namorada Na torre Eiffel Paris Ela te manda Você tem que lhe responder Você não sabe Eu sou taxista Eu acho que Hoje nós temos Muita dificuldade De poder estruturar O nosso lar E a nossa relação Por causa das informações De outras relações Todos nós seguimos Principalmente Nossas relações De famosos Foga Todas as moças Assistirem Olha assim No marido Olha aqui Vê São Moral Você que é marido Sai com a família Ofereceu não sei o que Ofereceu não sei o que Ofereceu não sei o que Você está assim mesmo Na tua desgraça Falar Porra Quer me deixar Me deixa Começa a me dar Que aula Aula Acha que eu canto Como assim Eu sei cantar Se eu comecei Você é minha mulher Ah porque Olha lá Conforme o Jay-Z Trata a Beyoncé Minha irmã Você é Beyoncé Você é Beyoncé Dá que solte Uma nota aí Não tens nada De Beyoncé Minha irmã Nada Zero Não dá para comparar E principalmente Os cantores românticos Né Esses Geruzucos E não sei o que Eles pintam Uma tela De relação Que não existe Na vida real Não existe Mamã Aquela tela Não é real Hã? Aquilo Estão a cantar Mesmo Às vezes Um gajo Gosta da música Mas manda uma mensagem No Edgar Domingo E fala Ah Edgar Gostei do som Mas vai te lixar Hã? Xmambo Desceu incrível Esquece Hã? Alguém o fininho Como então? Esquece isso Aliás Quando a tua mulher Te leva para o cinema Para ir ver um Um filme romântico Ela está aí Te dá aula Ela está Espera Que você se comporta Como aquele moço Do filme E às vezes O gajo do filme É um raio Fandido Quem aqui Já foi Ver aquele filme 50 sombras Levanta a mão Todas as mulheres Já foram Os maridos Só lhe levaram Coitado Ele não queria ir ver Aquilo é uma porcaria De filme Para nós homens Aquilo mesmo Não dá Xê Não vale Quem não foi Não vai Deixa ela aí Sozinho Porque cada cena Que acontece Naquele filme Então bate e olha Mas ele faz Mais outra ação Lixada Ele é também Eu sei que ele explica E depois Para quem não Assiste o filme Deixa eu manter o cenário Aquele gajo Não é só bonito E nós homens Quando vimos Um homem bonito Nós estávamos a falar Porra É isso aí Mesmo É isso aí Piscar na minha boca Estou solteiro Acabou minha vida Malheia em condições Ele está Tirando a camisola No filme Olha o corpo O six-pack Tudo dividido O cara está Embora está engolindo Cuspe Que cuspe Que cuspe é essa Cuspe agora Cuspe 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 Porque ela vê Aquele corpo Ela fala Você lá com a tua pança Nem com a tua solução E está mesmo Só gritar Você é droga Isso São Valentim Não podia nos fazer isso Aqueles gás Dia dos namorados O que ele está Fazer com a moça Nós coitados Não temos Aquelas condições Porque a tua namorada Ou a tua mulher Esquece Que aquele moço Do filme É rico E também Aquele dinheiro Do filme Não é dele É do Guião Escreveram Aquela 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 cenária Matou a boa Está olhando Aquele mamutado É tipo Minha vida É real Está te olhando Filha Não existe Isso É filme Você está falando É quem me der Quem te der o que Está desfodido Porque você não pode ter Tudo Na tua vida Bem Tem dinheiro Corpo Em condições O modo dele De fazer amor É com o cenário Camas com a gelma Chicote Está abrindo gavetas Com vários tipos De vibradores A moça Ainda nem sei Que ele tocar Olha Ela está tremendo Porque ele está Fazendo as coisas Como ele tem Mesmo condições Não tem pressa A empresa é dele Ele pode falar Hoje não vou Ir trabalhar Está tranquilo Ele faz as coisas Devagar Ele está andando Só assim A passar na moça A moça Não está de mirar Com o quarto Olha que cama Lençol de lixada Com dizer Com o tapete Ela está pisando O tapete É veludo Não é só O quarto Nem mosaico tem Só aquele cimento Que lhes aram Assim Controla o gesto Da tua mulher Ela no cinema Cada detalhe Que aparece no filme Ela te olha A moça Pisa naquele chão Ela olha no pé Ela lembra Assim Ela deita naquela cama Ela lembra Tua cama de mola Que já tem Uma mola Que já furou o chão Que ela tem que falar Olha Quando te ver Você não rebola muito Para que ela Não está arranhando Dói ou não dói? Dói muito, pai Aquele gás Está em condições Para tirar a camisão Só está assim Com a calça Mas calça É mesmo que está Lhe servir em condições Porque você também Vês quando não tem Um corpo que obedece Essa parte é M Aqui é esse Depois esse lado Aqui é XG Você nunca notou Alguém que meter a calça E o fecho Não está conseguindo Ficar aqui à frente Aquela mulher está Está andando Para todo lado Porque o corpo está Ele vê O cara põe uma camisola Aqui Se aqui apertar Aqui vai boiar Se aqui boiar Aqui vai apertar Ele não tem como Encontrar a camisola Acerta Veste Malha Toa Tem uns grifos aí Uns casacos Ficam tipo O casaco do Samacuba Estava aquele Izaia Samacuba Manda uns casacos Fica tipo Estava escondendo Faca Sempre que ele está Reunido E fica assim De pé Nes mãos Da assembleia Vai puxar Uma catara Vai espetar Ninguém O casaco Só fica Essas botas Dos dedos Estava escondendo O coito Eu vou lhe mandar Uma mensagem Dizê Esconde Esquete O que ele acha Do filme A calça Ele serve Em condições Ele tira A camisola Ficou só de calça Descalça Tua dama Está engolindo Bodecuxa Cinema está frio Mas ela está sabanando Porque aquilo Foi tão bem filmado Que o Maria Não faz nada Compreendem Sabem que a ansiedade Toma conta das pessoas Ele está comendo Aquela moça Sem lhe tocar Isso está andando Abre aquela gaveta Acompanhe de material Tira um chicote E põe aqui Pá Tira mais um vibrador E põe aqui Pá Ele olha Ela está assim Puxou contrato Contrato E essa parte É que me deu mais raiva Porque ele puxou Um contrato E as moças Na sala Gritavam Ai meu Deus Se você chegar Numa prima E lhe falar Minha irmã Nossa relação Assim aqui É mesmo Só Remar Vai te falar Você é insensível Você não tem coração Como assim Me chamas aqui Para me falar Isso na cara Que não queres Nada sério Comigo Só queres mesmo Me dormir Mas naquele filme Como o pai tem dinheiro A cama é em condição E fala Ai meu Deus É atitude Quer dizer Ali no filme É atitude Na nossa vez É insensibilidade Tudo tem a ver Com o dinheiro Se o combo é bom Podes bater no rabo Olha Que gajo Que não tem dinheiro Se bater no rabo Ele até olha Chefe Pai Não faz confiança não Mas te vejo massa Mas aquele gajo Está em condições E ele está tudo bem E tua mulher Te levou para ver E a tua mulher Sabe qual é o corpo Que você tem Mas ela está na expectativa Que você faça a mesma coisa E aquele gajo Ele é dono da empresa Ele não precisa fazer A coisa com prensa Você não Você tem coisa para fazer Você tem que resolver Até depois de muito tempo De casamento A tua mulher já te fala Faz rápido Então as crianças Tem que fazer almoço Despacha Você também calma aí Não queres mais fazer devagar Porque beijos Carícias Preliminares Que ler Direito a um ato Chega um tempo Que você já está Muito tempo no casamento Que a tua mulher Está já a falar Vem então rápido Você é muito chata Vai só já é rápido Agora eu toquei muitos lares Ela me fez um sonho Ai meu Deus No princípio era tão bom Você virava aqui Olha no princípio Esses lares não existem Não é vida real Onde é que você vai encontrar Mesmo assim Do nada Um namorado Que é piloto Que manda o motorista dele E te buscar E te diz Vamos sair Filha Ah vamos aonde Já saberás Está chegando Grande a carro Na porta É jipe de verdade Que está a vir Com conforto Interior branco mesmo Estava o interior branco Branco Acender Não é um carro qualquer Você está a vir O fumo está saindo lá dentro Você não está conseguindo acertar O botão da real vida Aqueles caras que já tem Um problema naquele botão Você aperta Aquele mano Baixa todo Dá para cima Sobe todo Você tem que estar ali Só para conseguir atingir o meio Porra Caralho Não mexe Não mexe Não mexe Não mexe mais Não mexe Tá bom Tá bom Tá bom Aquele não É um carro lixado Que ele está mandando Para ir buscar A tal namorada Que ele conheceram Há pouco tempo Para sair Ela só está ver O carro está no aeroporto Muitorista também Porque o motorista de rico Não fala muito Sou o senhor Gilmaria Que sabe Também tu vai me imaginar Já eu Brevemente sou o senhor Gilmaria Que sabe Não vou se dar Muita informação Ela também Não pense na vontade Nada É mesmo Porra Isso aqui é o homem Há Também tu ameaças Tem que procurar vidas Vai chegar a grana Jato 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 Já está entrando Já está procurar o homem Talvez sou uma voz Que está vindo copito Ah não Vem o copito Ele é o piloto Sete aí do lado Vamos ao Paris Agora Ai mas eu não tenho um passaporte Não se preocupa Estão aí Porque nos filmes Sem viajar É só sair de casa Não tem cheque Não tem compra de bilhete Não há nada Não dá que nos filmes Acontece isso Onde é que eles estão França Vamos a caminho Ei Assim no nada Olá Chegaremos no nosso aeroporto Por favor Quero ir para a Benguela E aqui No check-in Chegas mesmo aqui no check-in E queres ir para a Benguela Sim Quero ir para a Benguela Dez bilhetes Não Não filmes Vem Essa lixa Dia dos namorados Não vai acontecer isso Minhas irmãs É preciso olhar Tolar Real Com as condições Que aquele teu homem tem Não adianta só Estar a ver na internet Que hoje Que é o nosso maior problema Porque você vê tudo Da internet O ano antepassado Acho que foi 2018 O marido Da Jennifer Lopez Encheu a sala Da casa Da Jennifer Lopez J-Law Com rosas Vermelhas Originais E quando falo Encheu a sala Pensem numa sala Não pensem na vossa sala Não pensem Pensem A sala da Jennifer Lopez Ok Não é nossa sala Não Três passos Acabou Não, não Sala mesmo De verdade E não é tipo Pétalas Só conforme Está aqui Não Eu mesmo De encher De chegar aqui Com o pé Da Jennifer E meteu Esqueço o nome Daquele saxofonista Muito famoso Que canta Que faz a graça Kennedy Aqui você ia fazer isso Com sanguito Ou nanuto Não sigam Esses lares De famoso Vai dar Errado Ou Seguir o que Dizem as músicas Tipo Tu estás a ouvir Anselmo Ralf Cantar Uma coisa Que a tua mulher Está a ouvir E está a te olhar E está a dizer Este aqui é o homem Mas você não tem Essa condição Anselmo Ralf Tem umas letras Que não tem Que não tem nada A ver Que não tem nada Nem vou Nem vou Tocar nos brasileiros Porque aqui é brasileiro Pior Brasileiro fala Que conversou Com o cão dele E o cão disse Que você é o amor Da vida dele Não sei que cão é esse Tem umas músicas Também do Ibrazuca Que é mesmo Uma aldrabice Alto nível Tá vendo aquela lua Que brilha lá no céu Se você me pedir Eu vou buscar Só pra te dar Se bem que o brilho dela Não se compara o teu É a prima Do Catim Tom Tá vendo ele falar Aquele brilho É melhor que do sol Ué Não vamos se enganar Eu te gosto Também funciona Não precisa mentir Bom dia Ah bebê Diz-me se dormis Também Moça anda lá E se levanta já Pois eu preparei Um mimo pra ti Ovos mexidos Morales e xantolim Não pizes no chão Vou-te levar ao colo Devagar tuas costas Enquanto tomas banho Prontamente já tem o lar Há muito tempo Nunca me aconteceu Não sei você Já viu essa relação Da melhor que a minha Nunca me aconteceu Você já imaginou mesmo Que você acordar Primeiro com a tua mulher Ela tá lá na cama Você acorda às seis e meia Ele espera Até ele abrir o olho Bom dia Bebê Xê Você também tem que pensar Acha que todas as noites Tem uma cara do Anselmo Vai chegar logo de manhã Seis horas A primeira coisa Que ele abre o olho É Bom dia Bebê Pense ainda mesmo Na cara do marido Que você tem A chegar logo de manhã Você tá abrindo só um olho Tá vendo uma cara bem grande Tipo atropelaram Aqui na tua cara Porque bom dia Bebê Minha irmã Sua porcaria De teu susto Se aquela merda Ainda precisa Com o bafo Bafo matinal A atividade da cara Você abriu o olho Só Às vezes a vida Já duro um pesadelo Encontra Manto o marido Que já tá com uma cara Atropelada Falta um dente Aqui Abriu Porque bom dia Que ela merda Da reunião familiar Se é na reunião familiar Falando Querem matar Querem matar Querem matar Querem matar Ai mãe Ai mãe Ai mamã Logo de manhã Logo de manhã Mamã Para que o Tony Para que o Tony Vem cá Ai Doni Vem cá Não vamos se mentir Não Não vamos se mentir Não 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 faz isso Esses lares Nem na Europa Nem nos Estados Unidos Esquece Você mentiu Não são os lares aqui Você tem que cantar O Anselmo tem que cantar Lare real Que existe aqui Givago Ai Ramiro Não faz isso Que ele não comece O meu amigo É Lá na botão Da gente Foi Nem sei que ele Me tocou Ai Ramiro Essa merda É hilário Isso sim A pessoa se identifica Abriu Que bom dia Bebê Esqueci isso Há muita coisa Do namoro Que pá Conforme o tempo Foi avançando E a ideia Da comercialização Da data Porque é uma data Muito comercial Se for um gás Inteligente Você pode ficar Rico Quer dizer Rico também não Mas Aguentar o ano todo Com uma boa venda No dia 14 Essa hora Você se passar Aqui toda A rua De mambo Vermelho Langeriz E tudo Aparar em poeira É onde você vai parar Porque nós também Angolano Como não é ainda muito romântico Nós compramos Prenda no caminho Lembramos Só no dia Tua mulher Tá te mandar mensagem Nem vale a pena ver Que sem prenda Você só está a passar aqui A procurar Porque Viana Tem bué Todas as ruas De Viana Cheadas Daquele mambo ali No primeiro de maio Bué de prenda Você vai procurar Porra Vem uma lingerie Não Que é a merda E depois falando De lingerie A prenda Que gostam de nos dar No dia 14 Você compra já Um telefone Frutido Embrulha Entrega A prenda Comprar Este iPhone 11 Pro Max Entrega Forrada Ela abre Ai meu Deus Ai amor Como é que sabeste Que eu queria isso Como é que sabia Se porra Me falaste o ano todo Eu que então Desde o principio De janeiro Toda hora Quer telefone Quer telefone Tem que ser iPhone 11 Agora te comprei Estás assim armado Estás surpresa Porque Se você tem que me indico A loja Fiticeira Ai amor Meu Deus Não contava Você fala E a minha prenda Espera Já volto Vai na porcaria Da casa de banho Mete uma cueca Que de lá De lingerie Está viva A tua prenda A tua prenda A minha irmã Depois de algum tempo De relação Você ativa Tomamos Do bairro Viram na grelha Naquele momento Ei moa Essa prenda Então telefone É meu Não vamos mentir Se é para cada um Meter a prenda No próprio corpo Então este telefone Vai para uma bolsa Esquece isso Nós também temos que ser Mais justos Porque sempre que fala-se Do dia 14 A maior preocupação De presentear É nossa Nós homens Sofremos essa pressão As mulheres Vêm com o mambo assim Aliás Quem é casado Há muito tempo Você sabe que No dia do namorado O dinheiro Que ela vai comprar A prenda Vão te pedir O tipo de lar Que nós temos Em Angola As nossas irmãs Porque a culpa Também não é delas Os sistemas Já foram criados Assim há muito tempo Desde há muito tempo Culturalmente A mulher foi educada A depender do marido Isso é É para É a nossa história É a nossa vida Toda filha Está ali criada Para ter marido Ninguém Não está ali criada Ainda para ser empresária Para ter Coisa Independência dela Também para ter Dinheiro dela sozinha Para ser o Mactabe De alguém Nada É Mactube Nada Não está acontecendo Ela é criada Para ter marido Para ter lar Então acontece isso Chega no dia 14 O marido Tem que tirar o dinheiro Para comprar a prenda Para ele Tem que tirar o dinheiro Para lhe dar Para ela comprar a prenda Para ti Você está recebendo também Tipo, tipo, está surpresa Ah, é Forra Para não Ah, dia 14 É obrigatório Ir passear As mulheres querem sair Os homens também Não vou só Disparar para as nossas primas Os homens também querem sair Querem ir em jantar Ele já imaginou Você sair de um jantar Romântico Está salta No caminho Saíste mesmo Para voltar em casa já Com aquela drena Eu hoje Porque todo mundo Tem essa expectativa Depois de um jantar Do dia 14 Todo mundo está Espera Epa Ah, celebrau São Valentim Porque São Valentim Também chegou A se apaixonar A se apaixonar Também Conta essa parte Moça Mizanga Ligou rápido Apaixonado Mas cabe a palavra Em inglês Não é agora Apaixonar Apaixonar não Porra Essa merda Acaba com a relação Você está Tentar conquistar a moça Ele diz Mas estou apaixonado Ela para Pensa Está esquerda Manchonado Não, não estou preparada Para uma nova relação É complicado Você imagina Estás a sair Estás a passear Né Porque Todo marido aqui Já teve um problema Com a sua mulher Que foi um problema Foda-a que não Estou mesmo A sentir o calor aqui Né Estamos quase também já Né Todo marido aqui Já teve um problema Com a mulher dele Hipotético Um problema Que não existe Que ela pensou E disse Vou discutir com esse gajo Com o mambo Que não existe Eu já discutiu Com a minha mulher Por causa de uma casa Que nós não temos Mas discussão É sério Por causa de um cubico Que não temos Essa merda De estar andando no Instagram Apareceu uma casa Lixada E disse Olha Eu Até os meus 45 anos Quero ter uma casa Assim Sala grande Com altura Com coisa Para andar mesmo assim De skate Na sala Ele olhou para mim E disse Na minha sala Não vais andar de skate Oh Porra Também pensei Minha imaginação Né Você imaginando andar de skate Eu disse Não Vou e vou Casa é minha Ela disse Ah A casa é tua Achas A casa é tua Mas eu sou tua mulher Eu tomo conta de casa Eu é que limpo a casa Portanto Está decidido Ninguém vai andar de skate Na porcaria da casa Eu disse Quem te disse Quando eu tenho essa casa Vou estar contigo Eu não sou o único Muitos casais Mas são assim Tem uma mulher Ela arranja um problema hipotético Você vê Estão mesmo tudo bem Em casa Vê um filme Comer pipocas E não sei o que E de repente Vem ela Amor Você vê A minha amiga linda Né Sabe que a linda é assim A linda é assim Toda gostosa Toda não sei o que E eu estava aqui A pensar Mas se um dia Imagina que eu Tenha que viajar Assim urgente Tenha que viajar E para não ficar Aqui sozinho Com o miúdo Deixo com a linda Aqui para te ajudar Não sei o que Imagina eu viajo A linda fica aqui Você sabe que a linda Ela é assim Nem vale a pena falar Que você não gosta Do tipo da linda Porque eu sei que você gosta Do mulher Do tipo Conforme a linda é Estou a falar contigo Se comporta Portanto A linda fica aqui Em casa Imagina Ela gosta De meter Aqueles calções Delas bem curto Não sei o que Fica andando Porque a linda Tem um rabo Nem vale a pena Falar que você Não vê aquele rabo Eu sei que você Vê o rabo da linda Assim Que eu já estou Apanhando Você a olhar O rabo da linda Estou a falar Ouviu Sim A linda fica aqui Agora imagina Se a linda Ela A noite Aparece Com aquele calção Dela Toda coisa E vem E te agarra Tu avanças Ou negas E nem vale a pena falar Que negas Porque se você me mentir Que negas Se estou a falar contigo sério Não vale a pena Pensar em mentir Porque eu sei Que se a linda Está agarrar Você vai Bandido de merda Nem tem vergonha Você é uma linda Minha amiga Tem a mesma coragem Você não falou nada Você está assim Ei Minha irmã Ei Que espírito esse Que te entrou Você pensou no problema Já está Já discutindo Você não falou nada Já tivemos Esse problema Porque mulher Gosta de testar A capacidade Do marido Se ele tem ou não Ele te fala Amor Imagina Se vamos agora aqui Desse sol Estamos a sair Andar Depois de ver o Gilmar Nós a caminhar De repente Um leão À nossa frente E o leão quer vir Ele está mesmo A ser feroz Quer nos atacar Me salvas Ou corres Eu venho a pensar Porra Mas Ou prima Mas leão Vou te salvar Como leão Você sabe o que é leão Leão é leão Eu não sei se vocês já viram leão Assim caraca Eu já vi leão No zoológico Aquilo mesmo Quando faz A terra treme Se o leão está a vir Ela está mesmo Perguntando Ah se o leão está a vir Assim acho que o leão Eu acho que o leão Tá cá Tu corres Eu não sei vocês não Vou ser a relação Mas na minha Eu falo mesmo Minha Se o leão está a vir Eu vou correr Agora Se você não correr É coisa de Deus É coisa de Deus Não tens perna Assim mesmo Acho que o leão está vivo Vamos atirar Se o dia que eu fui ao zoológico Com meus filhos E aquele leão Tinha lá dois leões Tava um dos leões Porque só pôr tem um alfa Acho que um dos alfa Encontrou outro leão qualquer Tipo assim Uma faça Encontrou os caras Atentando uma Daí boy dele Ficou lixado Não faça a corrida 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 Nós todos estamos a ver Eu olhei nas minhas crianças E disse Vamos embora Esse leão está a ficar mal Ele está a correr Esse gajo não está a apanhar Pelo menos no bairro é assim Quando não está a conseguir Bater um gajo Vou bater quem está mais perto E esse leão está a correr muito O leão mandou Aquele mau mochão tremeu O meu filho Uma garroja aqui na perna E eu comecei a imaginar Já o cenário na minha cabeça E disse Porra, essa merda Salta daqui Eu tenho quatro filhos Olhei nas mães velhas E disse Vocês ficaram? Olhei na mãe dele E disse Lara acabou Lendo uma puta Diz Dá para correr contigo Mas vou correr Se o leão tiver a vir A insistir muito Ah filho Vamos viver com a dois É assim É leão É leão Ele se te falar é leão Ele está pensando que é leão Aquilo é merda Não Tudo bem É dia de São Valentim Saímos aqui Passei a mar Mas o leão está a vir Por que o São Valentim Lá em cima Não falou com Deus E disse Deus Hoje é meu dia Não põe lá o leão Meteu o leão E ela também está a te perguntar Vaz ou vaz Vou aonde com o leão Se a merda não é o Simba Você acha que vai ser o Simba Você está Não, não é leão Leão mata E depois nós Não estávamos habituados A essas coisas Você já viu Você não vê muitos pretos Aí fazer safari Você mambo dos pulhas Que eles estão brincando mal Brincando à toa Né Tô marido Brincando Ele é a preta Ele é o branco Só um casal Mas ela sabe Que tem uma relação perigosa Ela só está a apontar O marido E dizer que ela Porra É essa aqui Toda hora Te levando na Namíbia África do Sul Vamos amor Vamos lá Onde é que ele é? Eu também estou lhe perguntando Onde é que ele não fala É tu, René? Ah, vamos lá Aquilo é tranquilo Sei como é que vocês Não visitam mais animais Tem que visitar Os animais E o caralho Olha Hoje o povo branco Proveu muito tempo na Europa Dá pouco tempo Ele nunca Ele cresceu Nunca viu assim Muito animal ao vivo Nunca viu animais Raivosos Nós até que vivemos na cidade Vivemos já com os cães Raivosos Nós já temos hábito Já sabemos Se cão Que você lhe dá de comer Às vezes Tu vai Imagina um leão Que não te conhece E nunca te viu Não é possível E ele como está habituado A brincar com os animais Está habituado É assim Eu vou muito a Portugal Esse qualquer cão É para lhe fazer festinha Qualquer cão Não se pergunta Se cão de quem Se cão é bom Se cão é tão grandinho Este mesmo é que é um cão Como é que é a chama Pega o seu nome Dos nossos cães aqui Vai aí no Cazenga Pegar um cão Olha que giro E o cão vai ver o cão E você vai falar Ué Esse ué é cão Vou morder Fala pra milagra Fala só pra milagra Eu sou mora foda Vou morder Esses cães do Cazenga Não morda Ele puxa a faca Você vai matar Nossa irmã Você As atuais brincadeiras Tem uns mamas Tipo Dias de namorada Vamos nadar Com os tubarões Amor Mais dia dos namorados É nadar Com o tubarão Que você quer sim Amor Vamos ao Dubai Mergulhamos E nadamos Com os tubarões Acham mesmo Que aqueles tubarões Estão felizes Aqueles tubarões Já não é uma nadal Com vocês Assim a falar Um dia só Amém hoje Também não é amanhã Mas um dia Essa merda Vai falhar Muito obrigado Tchau Doutor Rosas Eu dou-te tudo Amor não nego Teu vagabundo Não importa Eu dou-te o mundo É amanhã Que eu te assumo Eu dou-te o Rosas Eu dou-te tudo Amor não nego Eu dou-te tudo Tchau.